Muito bem, Dalton, boa tarde pra você e a todos. Infelizmente, a semana já começou com um acidente. O acidente aconteceu na manhã de hoje, segunda-feira, na BR-364, próximo ao município de Cacoal, interior do estado. As primeiras informações que chegam, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é que neste acidente se envolveram dois caminhões e duas caminhonetes. Duas pessoas estariam presas dentro das ferragens de uma dessas caminhonetes. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apesar da gravidade desse acidente, nenhum óbito teria sido confirmado. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local para realizar a retirada das vítimas que ficaram presas nas ferragens. Por enquanto, ainda, as informações são preliminares. Várias viaturas, várias equipes estão lá no local. As vítimas já foram retiradas e encaminhadas para a unidade de saúde lá de Cacoal. Por enquanto, as informações são essas, Douto. Como eu disse, ainda há muita movimentação na BR-364. A pista ainda se encontra fechada. Mas a informação que a gente tem é que nenhum óbito teria sido confirmado nesse acidente que aconteceu na manhã de hoje, segunda-feira. As imagens são de Itafarel Silva e Mikael Schumacher para o plantão de polícia. Dalton. Dalton. quienäharam. ula 1 away. O que é que estou fazendo de翔strasio? Quem viu? Quem realmente é meu amigo. Quem Cockro helpless?